Bom, aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, mais uma formatura, hoje alusiva ao dia de Tiradentes. A gente vai conversar com o major, também comandante aqui do 10º Batalhão, sobre essa formatura hoje. Comandante, hoje mais uma formatura, onde vários policiais foram homenageados, enfim, autoridades também aqui do município, para o senhor o que representa tudo isso e ver esse crescimento da polícia militar. O dia 21 de abril é um dia muito marcante para as polícias militares. Nesse dia nós tivemos a diplomação dos amigos da PM, que é reconhecendo as pessoas físicas e jurídicas do apoio que tem prestado a corporação. Nós tivemos atos de promoção, então hoje nós tivemos a promoção do major Hans, que é o nosso psicólogo do 10º Batalhão, e tivemos também a condecoração, que foi a entrega das medalhas. Nós tivemos hoje os condecorados com o primeiro decênio, 10 anos de serviço policial militar prestado e bem prestado, fazendo jus verdadeiramente ao juramento que realizaram no ingresso da carreira, quando eles juraram, mesmo com o risco da própria vida, em defender a comunidade. E hoje esses policiais o fazem diariamente e o fazem de verdade, prendendo e fazendo o policiamento ostensivo necessário para a manutenção da ordem pública da Zona da Mata. Hoje o senhor também citou alguns números das ações que a Polícia Militar fez aqui no município de Rio de Moura, enfim, no interior aqui da Zona da Mata. Isso, nós estamos no ano de 2022 apenas no seu início, mas esse primeiro quadrimestre já vem demonstrando o que tende a ser o ano de 2022, o que diz a produtividade da Polícia Militar, que é o que nós temos controle. Nós tivemos muitas prisões realizadas, apreensões gigantescas de drogas, Então a Polícia Militar, notadamente o 10º Batalhão, tem feito um trabalho verdadeiramente notório e que serve de exemplo para outras localidades, porque esse batalhão tem alcançado números invejosos. Ainda que tenhamos dificuldade por qualquer outro meio, seja de pessoal, seja de material ou qualquer outro empecilho, a nossa vontade de fazer o bem, de fazer o melhor cada vez sempre, ela supera qualquer adversidade. Primeiramente é um sonho realizado, sou filho da terra, sou psicólogo e sou major hoje por ser inicialmente um psicólogo. Sou major do quadro de saúde da Polícia Militar e estar sendo promovido nessa data tão especial, que diga-se de passagem também, é o meu aniversário dia 21 de abril, comprovar que todos os esforços, os estudos, a força da família, de todos aqueles que acreditaram em mim, mais uma vez deu certo. Então é, em suma, a felicidade de ter uma jornada bem inspirada. O senhor que significa também ver a Polícia Militar crescer no estado de Rondônia, que através de uma promoção, que nem a do senhor, é possível ver a Polícia também crescendo. Sim, nós estamos crescendo, nós estamos cada vez mais servindo e protegendo. Então, no momento em que o militar recebe essa promoção, ele é agraciado com esse momento, fortalece também a nossa força, na nossa missão de servir e proteger. Você enxerga no olho do soldado, no olho do major que foi promovido, do cabo, a alegria e a satisfação da promoção e de um serviço prestado, que a nossa Polícia Militar presta um serviço de excelência para o estado. Cumpre determinada ordem passada pelo seu comandante e respeitando sempre os direitos e o cidadão. Isso é uma questão de ordem. Então, eu só quero parabenizar todos que aqui tiveram nesse evento, autoridades, a nossas vizinhos aqui de Novo Horizonte, Migrantinópolis, Nova Brasilândia, Alta Floresta e Santa Luzia, que tiveram aqui nesse evento. Obrigado a todos que tiveram. Um grande abraço a todos.